E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Supreme Hunger, Cold War e... Bem, vamos continuar. No último episódio a gente líquido a Europa da face da terra, agora a Europa se chama União Europeia Soviética. A União Soviética Europeia. Bem, a gente também dominou um paizinho aqui, mas um paizinho fraco não tinha muita importância. De qualquer forma, o que falta para a gente fazer no jogo? O que falta para a gente dominar para realmente ir no alvo? A gente falta dominar a África. A África é meio chatinha de dominar porque ela não tem muito suprimento, então demora os seus exércitos andarem. É bem chatinho. A não ser esses países que tem litoral, mas é dentro mesmo assim. Da África é bem complicado. E aqui também temos o Brasil, a América do Sul, a América do Sul. Se eu der conta de começar a dominar a América do Sul, a América do Sul não, a América Central. Se eu dominar, por exemplo, aqui o México, acabou. Acabou. Porque o México está colado. Eu vou fazer fronteira terra diretamente com os Estados Unidos. Tipo, vou estar batendo a porta assim do cara, sabe? Tipo assim, eu vou entrar. Cuidado. E seria muito bom. Porém, eu não vou fazer isso agora. Até porque é bem complicado. Porque seus exércitos têm que atravessar o mundo, velho. Eles têm que atravessar o mundo para chegar aqui. Ou eu faço isso? Porque os países potentes, se você for pensar, já foi para o saco, né? A Europa, que era os principais aliados dos Estados Unidos, foi para o saco. Agora, o que os Estados Unidos têm de aliado forte? Forte, forte. Tem o Canadá. Tem o Canadá. Tem aqui o Chile e tal, mas eles não são um perigo iminente. Mas é o Canadá. Ele e o Canadá. Então, ele não tem... Ah, tem o Japão. A gente tem que dominar o Japão. É verdade. Então, vamos atacar o Japão, cara. Vamos atacar o Japão. Vamos que a gente domine essa parte. Também tem as Filipinas aqui, que eu posso até atacar também, se eu quiser. Acho que eu vou atacar os dois juntos. Vou atacar de uma vez. Vai ser um duplo ataque. É... Essa cidade aqui é grande, cara. Quase um milhão, ó. Um milhão. De qualquer forma, eu vou pegar todos os meus exércitos aqui, ó. Nessa parte ocidental. Vai demorar, mas eu vou pegar todos eles e tacar lá pro canto. Mentira. Não tem como eu tacar lá pro canto. Então, eu vou tacar pra onde? Tacar pra Tóquio. Tacar pra Tóquio aqui. Não. Não. Pra essa cidadezinha aqui. Não. Não. Essa cidade, não. Esse porto. Exatamente. Esse porto. Porque eles vão desembarcar nesse porto e vão do sul pra cima. Melhor. É... Vou declarar a guerra. E daí, quando eu declarar a guerra, eu vou acelerar o vídeo. Vai até demorar pros exércitos começarem a chegar aqui. Primeiro, eu vou chegar os aviões, né. Como sempre. O Japão tem uma dívida grande. Então, ele não deve ter muito poder pra investir. Porém, ele pode ter defesa. Que nem Portugal, que me surpreendeu no último vídeo. Tinha uma dívida grande. Porém, tinha uma defesa extrema. Então, vou acelerar. Tinha uma dívida grande. Tinha uma dívida grande. Tinha uma dívida grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.